Pegaram meu filho com drogas na rua e invadiram a minha casa. Me viraram tudo. Encontraram mais droga e me levaram como traficante. Como essa lei não deixa esperar o julgamento por droga em liberdade, fiquei três meses presa. Quando me soltaram, eu caí em depressão. Fui até internada. E o meu filho, que precisa de ajuda, ele continua preso. Ajude o Brasil a praticar uma política de drogas mais justa e eficaz. Acesse aprecisomudar.com.br e assine a proposta.